Bora pra análise sem spoilers do novo filme do Batman. E esse é o novo filme da Warner que estreia agora dia 3 de março no cinema. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra gente poder assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também no nosso Instagram Budog Nerd, Discord Budog Nerd, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E queria lembrar vocês que vocês também podem ser membros apoiadores aqui do canal e ter acesso a benefícios exclusivos no Budog Nerd. E aqui nesse filme a gente vê um Batman mergulhado nas sombras, protegendo Gotham City ali dos criminosos. É, a gente tem aqui um Bruce Wayne bem dark ali, pesado, né, introspectivo. E o alter ego dele, o Batman também, igualmente pesado ali num clima bem sombrio esse filme. E aí um assassino foca ali na elite de Gotham City. E aí o Batman com o Gordon e com o Alfred, eles vão lutar ali pra pegar esses criminosos e pra combater a corrupção. Ó, inclusive há alguns dias a gente fez um review aqui da HQ Batman Ego, que é a principal referência pro diretor aqui, o Matt Reeves, pra construção desse Batman e os conflitos internos dele. Então, quem quiser ver o review também dessa HQ aqui, que eu recomendo bastante se vocês deram uma olhada, a gente deixou o link na descrição e aqui em cima no card. E a HQ, ela aparece de forma bastante sutil aqui nesse filme. E o Batman desse filme, ele tá vindo ali das trevas e ele tá sendo bastante temido ali pela cidade. É, tá aqui um ponto que eu gostei bastante, esse clima sombrio, esse tom pesado do filme, que a gente vê muito na linguagem visual do filme, nos detalhes ali, nas sutilezas de algumas cenas. Isso eu acho que o diretor trabalhou muito bem. Exato, não precisou trazer aqueles elementos extremamente explicativos nem nada disso. É bem na sutileza, assim. Inclusive, a gente vê toda a dualidade ali, todo o conflito do Bruce com o Batman. E é justamente nesse conflito, nessa personalidade dele sendo construída, que tá toda treta aqui com esse filme. É, a gente vê bastante essa dualidade dele tendo que ser aquele cara que vai combater o crime em Gotham City e ao mesmo tempo não virar aquele monstro que, na verdade, são aquelas figuras que ele tá combatendo. E a gente sente isso demais aqui no começo do filme, ele não é um filme de origem, mas ele acaba ali passeando bastante pela história do Batman. É, logo no início, aquela perspectiva visual que a gente tem do Batman remete muito àquele passado dele sombrio e àquele clima pesado que acompanha ele ao longo do filme. E cada vez que ele surge, assim, das trevas, começa a tocar uma música sinistra, tipo uma marcha fúnebre, assim, que até a gente fica com medo dele. É, tá tocando sempre aquele... A gente vê que todo mundo começa a fugir dele. A gente chega a ficar com medo do Batman, então a gente vê que esse Batman do Matt Reeves traz essa figura do Batman que, na verdade, é um símbolo de medo pra cidade. E eu achei incrível aqui aparecer todo esse peso do Batman pra cidade e todo o impacto ali da vida do Bruce pra construção desse Bruce Batman. Então essa parte toda tá muito bem feita. É, legal que mesmo não sendo um filme de origem do Batman, o Bruce Wayne vai ser obrigado a revisitar os principais traumas dele no passado e eu acho que o filme trata isso muito bem, né? E trazer essa história do Bruce, esse passado, faz muito sentido. Porque toda a linha principal de narrativa aqui, ela mescla muito com a história do Bruce. É, falando até em narrativa, o filme ele tem bem uma pegada de narrativa aqui de filme de investigação que em alguns momentos nos lembra até um Seven, o Sete Pecados Capitais. E o tom desse filme aqui do Matt Reeves é bem sombrio, é bem pesado. A classificação indicativa é de 14 anos, mas a pegada do Batman é bem pesada. É, em alguns momentos ali a gente tem, por exemplo, os vilões. A gente tinha aquele charada do Jim Carrey que era muito marcado por ser um charada brincalhão e tal. Já o charada desse filme é que a gente tem um vilão extremamente sinistro que a gente chega a ficar com medo em alguns momentos. E inclusive ele lembra muito mais um Jigsaw ali dos Jogos Mortais do que algum vilão engraçadinho. É, aliás, graças a Deus o filme não tem aquele monte de piadinhas, não tem momento de alívio cômico. Ele se mantém com aquele tom sombrio do início ao fim. Esse filme tem muito mais a pegada ali do Batman, do Christopher Nolan, do que dos últimos filmes da DC. Aliás, o Robert Pattinson, pra mim aqui, ele tá muito bem no papel. Eu adorei ele aqui. Ele traz muito esse Batman que ao mesmo tempo ele é sinistro. Ele é um Bruce Wayne introspectivo também, mas com uma pegada extremamente violenta. A gente já tinha visto ele mandar muito bem ali no filme Farol. Ele mostrou bastante a profundidade que ele consegue chegar na atuação. Tem muita gente que linka ele ainda ao filme Crepúsculo, mas podem ficar tranquilos. Ele tá mandando muito bem aqui no papel de Batman. É, a gente vê bastante essas duas facetas, né? O Robert Pattinson, ele consegue nos mostrar um Batman que é um cara extremamente bruto e violento. E ao mesmo tempo a gente vê aquele Bruce Wayne que é um cara realmente atormentado pelo passado, né? E dois atores que eu gostei demais nesse filme também, o Andy Serkis, que ele faz um Alfred. Ele é realmente uma figura paterna e me traz bastante isso pro filme. E o Comissário Gordo aqui do Jeffrey Wright, que é um ator que eu adoro também. Eu adorei o papel dele nesse filme também. E a maravilhosa da Zoe Kravitz, ela tá incrível aqui como mulher gato. Ela tá muito charmosa, tá combinando demais com o papel. E a química dela com o Pattinson tá muito boa. É, no geral as escolhas do diretor aqui, o Matt Reeves, foram muito boas. Eu gostei muito do tom sombrio geral do filme. E a gente vê aqui uma evolução do personagem em vários elementos aqui do filme. Tanto na fotografia, roteiro, o filme realmente evolui muito do começo pro final. Tanto que é um filme de três horas que a gente nem sente essas três horas passando. O filme passa voando. E as cenas de ação ali do Batman com porradaria e tal, tão muito boas. É, as cenas de ação funcionam bastante. Talvez em um outro momento o diretor tenha pesado um pouco a mão ali naquele zoom excessivo pra algumas cenas de ação, né? Mas no geral a montagem e a edição funcionam muito bem aqui. E inclusive se o Matt Reeves quiser fazer uma continuação, estaremos prontos pra assistir. Porque a gente gostou muito desse filme. Bom, então a nossa nota pro novo filme do Batman é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí